Olá meus webes espectadores, começando mais um vídeo aqui do canal E nesse vídeo pessoal, continuando a jogatina aí Capítulo 9 de Yooka-Laylee and the Impossible Lair Chapter 9, Urban Uprise Vamos lá então Capítulo 9 Espero que isso não seja muito difícil a fase aqui, porque A passada foi triste, hein Como que pega aquilo lá? Tem coisas que eu preciso descobrir aqui ainda Vamos lá Eita, nós sumiu, não tem aí tudo agora Opa, tem água aqui Tem água, é interessante a gente checar se pode ter alguma coisa aqui ou não Olha, tem uma porta ali Como que a gente consegue... Ah tá, acho que já descobri Mas também não sei o que fui fazer lá, se não tem a chave Eita, nós Não adianta Aqui tá parecendo que tem algo aqui, hein Não Achei que ia ter, mas... Deixa eu ver nesse daqui Acho que aqui não... Dificilmente ali ia ter alguma coisa, porque... Ui, é... Bom, tem que andar de novo pra ver Vai aqui, né Olha, dá pra ver ali do lado Olha que tem alguma coisa aqui Tem alguma coisa aqui O caminho é por aqui mesmo, né Eita, já era amiguinho Ai, rapaz do céu Fui no momento errado Vem, vem aqui, vem... Nada pra cá Opa, tem algo ali Falei que tinha Só por causa da caixa eu já vi aqui Sabia que ia ter algo ali Eu vou ter que ficar pulando Senão ele vai... Opa Ele é baixo Olha, rapaz Tô bom pra achar coisas escondidas, hein Vamos ver É difícil pegar todos eles Mas vamos ver se eu consigo Não, acho que é difícil pegar Uh, acho que dá, hein Aê Eu consegui aqui de outro Esse eu também consigo Aê Vamos ver aqui Tá Ataque não tem nada, Dish Tchau 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 Voltamos Olha cara, ali ele tem uma porta Mas como que eu quebraria Isso daqui, será que Não quero Rapaz do céu, não deveria ter Não deveria ter pego o checkpoint Eu acho que, mas beleza Enfim, vamos continuar agora sem Ah, era aqui É aqui Se eu trago pra frente Acho que tem algo aqui, vamos ver Põe pra fita, gordinho E agora, como que a gente Ah, olha só E eu ainda não consigo E agora aqui Ali o final da fase Tá ali já E tá nóis Hum, rapaz, deu ruim Deu ruim Sorte que o checkpoint já tá ali Não deu muito lucro pegar aquela pena não Vamos direto ao ponto Olha cara Sinceramente eu queria entrar aqui Mas Não podemos Olha, tem alguma coisa pra cá Sempre bom averiguar Antes Uma chave Uma chave Ah, não acredito Ai De novo Ai Poxa vida Cara Aí você me quebra a perna Vamos lá Beleza Agora é aqui Será que eu volto Ui Eu acho que eu volto Se cair ali é free Ah Queria pegar todos os negocinhos Três moedas Faltou duas Mas Enfim Deixa eu ver se vai mudar Alguma coisa É isso aí galera É isso aí galera Eu acho que eu vou